Ata Cabe Varejo, na capital da moda mineira, tem endereço certo. Melhor da moda pra você usar, para revender ou pra presentear. Vem pra rua, tudo, tudo em um só lugar. Tradição e qualidade, dezenas de lojas, no endereço oficial da moda em Divinópolis. Rua Pernambuco, venha fazer bons negócios.